Oi Felipe, obrigada. É isso aí gente, estamos de volta. Bom, olha só, vou pedir para você participar comigo lá no facebook.com barro diário Teresópolis. Por quê? Além de você acompanhar lá a nossa primeira página, os nossos bastidores aqui dos programas ao vivo, você também tem lá os links para o nosso YouTube, tem as matérias especiais e as enquetes. Essa semana a gente teve enquetes bastante turbulentas, muita gente falando, teve salário de vereador, teve aumento do salário de vereador, teve um monte de assunto bacana, a lei da ficha limpa, é claro. Vamos lá, vamos participar, vem comigo. Se você ainda não curtiu, curta a nossa fanpage, faça parte, receba na sua timeline essas nossas atualizações. Você encontra lá todas as nossas notícias, todo o nosso material jornalístico e com o melhor de tudo, podendo interagir com a gente, participar, dar sugestões, fazer críticas, elogios. A gente gosta mais de elogios, mas pode criticar também, não tem problema, tá bom? E tem, é claro, o nosso WhatsApp, essa importante ferramenta que você também pode utilizar. Adicionando esse número aí, que é o nosso WhatsApp da redação, você fala diretamente com o nosso jornalismo. Ou seja, além de dar opiniões, sugestões de pauta, você pode também mandar a sua denúncia. Passou na rua, viu alguma coisa irregular? Gente, campanha eleitoral tá rolando. Viu alguém abusando, né, da campanha? Registra e manda pra gente, que com certeza nós vamos repercutir aqui, tá bom? Se quiser dar seu nome, não tem problema, mas se quiser também, a gente gosta também, quando o nosso internauta participa. Bom, vou falar de um assunto muito bacana, né, que é essa mobilização da classe médica pra uma área que precisa muito, né, da nossa participação e precisa um pouco da doação, do nosso carinho, do nosso tempo, da nossa expertise, né? Eu vou conversar com as meninas da Liga, eu falo meninas porque são meninas mesmo, tá? São meninas da Liga de Oncologia Multidisciplinar, que recebe o nome do meu amigo, Dr. Falcão, aliás, um beijo grande pro Dr. Falcão, essa pessoa maravilhosa que dá nome à Liga. Eu tô aqui com a Sâmela Duarte, que tem o sobrenome lindo, e também a Dara Biso, são as responsáveis lá pela Liga. E nós vamos começar perguntando, afinal de contas, o que faz a Liga? Eu queria que a Dara começasse a explicar pra gente, né? Qual é o trabalho de vocês, basicamente? Explica pro nosso telespectador o que a Liga da Oncologia faz. Então, nós somos um grupo de estudantes vinculados à Unifeso, a gente tem a temática de Oncologia, e a princípio a gente tava fazendo eventos como simpósio, curso, pra trazer um pouco o material didático pros alunos, que a Feso já tem, mas se a gente pode estender, né? Claro, levar pra comunidade. Exatamente, e até então era algo teórico, só que a gente percebeu que estudante de medicina precisa aprender na prática, e nada melhor do que trabalhar junto com a população. Então, esse semestre a gente fez uma parceria com a Associação Amigas da Mama, que até queria mandar um beijo pra Gabriela, que ela é coordenadora e fundadora, Gabriela Martuccielli. Nossa amiga também, tá sempre aqui participando com a gente, beijo pra Gabriela. E a gente percebeu que a gente tem muita coisa, tem o que fazer, né? Se a gente procurar, a gente tem o que fazer, e nada melhor que trabalhar diretamente com a população. Esse semestre a gente tá com, na verdade, dois projetos, que a gente tá fazendo de tudo pra colocar em prática, que se Deus quiser a gente vai conseguir, que é a campanha do Outubro Rosa, né? E a campanha do Novembro Azul. E não só focar no câncer de mama e no de próstata, mas a saúde do homem e da saúde da mulher, que eu acho mais importante. E a questão da prevenção também, que às vezes a gente acaba até esquecendo. Mas, Samela, o doutor Manuel Pombo, que é o coordenador do curso de vocês, costuma dizer sempre, né? Gente, por melhor que seja a instituição, por melhor que sejam os professores, sem os cenários de práticas, né? Sem essa participação, principalmente com a comunidade, né? Você pode imaginar que o curso de medicina é um curso eminentemente teórico, acadêmico, mas não. Ela vai aprender mesmo, né? O estudante vai aprender mesmo, mas com a relação com a comunidade. E aí vocês estão dando um passo além dessa formação acadêmica de vocês, que é essa relação com a comunidade. Como é que é participar diretamente com a comunidade, Samela? Bom dia, né? Em primeiro lugar, Anderson. É uma coisa maravilhosa. Eu acho que todo estudante de medicina precisa desse contato. E ainda bem que a Unifeso nos proporciona determinados cenários que a gente permite esse contato com a população. É enriquecedor, tanto no quesito pessoal, porque você tem o maior contato, você, quando se forma, você já tem aquele vínculo com a sociedade. E também no quesito acadêmico, de uma forma totalmente diferente do que seria não ter o contato com a comunidade. E agora com a nossa extensão, com a Gabriela, isso vai permitir que a gente atinja mais uma camada populacional que não tínhamos na faculdade. A faculdade não proporcionava o nosso contato maior com pacientes oncológicos, e que é o nosso objetivo agora com a Liga, com a parceria com a Gabriela. É a gente atingir a maior comunidade, principalmente que a gente consiga ter um projeto de intervenção com essa população. Tanto em prevenção, quanto no tratamento, ajudar nesse... Porque a oncologia é uma área bem difícil da medicina. Então a gente ajudar nesse processo, tanto no quesito psicológico, quanto na sua parte fisiológica mesmo. E aí você tem dois quesitos muito importantes na oncologia. Primeiro, a questão do diagnóstico precoce, que é fundamental. Hoje a gente tem um sucesso grande, na maioria dos casos, quando há o diagnóstico precoce, no tratamento, efetivamente, mas principalmente na prevenção. E eu acho que aí a Liga é importante, porque esse pensamento da prevenção, gente, e a gente fala aqui que é muito mais barato prevenir do que depois remediar, é porque é muito mais mesmo, não há como se comparar. E aí o que vocês pensam nessa área de prevenção, além dos simpósios, das campanhas, nessa proposta também de intervenção? Então, o que a gente percebe é que autoexame de mama, por exemplo, a gente tem vários estudos que às vezes falam, ah, mas não é tão importante. Mas a mulher precisa se conhecer. Às vezes tem gente que não faz o rastreamento como deveria fazer, não faz ultrassonografia, não faz mamografia. Aí como a gente preveniria, né? Ensinar o autoexame de mama, por exemplo, para essas mulheres, olha, se achar alguma coisa diferente, fala, vai no médico, procura. E homem também, né? Uma dificuldade que o homem tem de procurar. Tem todo um estereótipo atrás, né? A gente teve, inclusive, a divulgação da pesquisa Vegetel, que mostrou o quanto o homem, ele deixa de lado essa questão da prevenção. De procurar o médico. E aí, infelizmente, a principal resposta foi, ah, eu não costumo procurar médico não, só quando precisar muito mesmo. Sim, a gente vê que, infelizmente, quando essas pessoas procuram o médico, já está muito grave, já está muito sério. Então, a gente perde a prevenção e já parte para o tratamento, que com certeza é um custo muito maior. Não só financeiro, mas como pessoal, né? E a gente fala muito do Outubro Rosa, que é voltado para a mulher. O Novembro Azul agora ganhou um pouco mais de importância também, né? Mas o homem acaba até pressionando a mulher que vai buscar o exame, mas ele não cuida dele mesmo, né? Exatamente, é o que a gente percebe. E não é dessa forma, né? Eu acho que tem que ser, tem que fazer exame de sangue, tem que acompanhar, tem que cuidar com a alimentação, por exemplo. Hoje, a gente vai estar com a Andressa Murim aqui, a nossa nutricionista, e ela fala sempre. Não é uma questão de ficar magrinho ou ficar fortinho. Com certeza, saúde. É uma questão de você ter saúde realmente, alimentação é parte importante disso tudo. Mas eu queria perguntar a vocês, né? Vocês já disseram dessa questão da participação com a comunidade. Como é que vocês avaliam a resposta dos pacientes, né? A esse trabalho, por exemplo, a esse contato direto que vocês têm. Como é que é a resposta das pessoas que estão num momento de tanta fragilidade, né? E encontram esse trabalho? Olha, eu posso contar até uma história pessoal minha, porque o meu irmão, quando ele tinha cinco meses, a gente descobriu que ele tinha câncer de Wilmes no rim esquerdo. Quando ele foi fazer a cirurgia, o câncer já estava muito vasto, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Meu irmão hoje tem oito anos. Mas eu vivi perto de alguém que tinha câncer e que talvez ele não sinta, né? Ele entende que ele passou, mas ele... Agora, minha mãe ficou muito mal. A família toda ficou muito mal com isso. É uma mudança na família inteira, né? Então, eu acho que assim, o retorno, quando a gente vê o paciente que passou por isso, falou, olha, eu passei, eu venci pelo câncer, não só para a gente da classe médica, mas para outros pacientes é muito bom. Então, a campanha, para mim, é o momento que as mulheres que sofreram com câncer, que venceram o câncer, tem de bater no ombro da que tem, e falar, olha, você vai conseguir. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Então, assim, o retorno não é só, ah, mas o doutor me curou. Eu acho que a gente, lógico, a gente fica feliz quando a gente ouve isso, mas o ganho pessoal que esse paciente tem é muito grande, muito grande. E é um momento de fragilidade, a gente sabe disso. Tanto é que uma coisa que a gente estava montando na liga era justamente isso, tentar trocar experiências, tentar fortalecer as pessoas que estão passando por esse momento difícil, complicado, através de pessoas que conseguiram vencer. Mostrar o relato, falar assim, oh, foi difícil, mas eu consegui. Consegui, verdade. Entendeu? A gente tem que dar, porque nessa parte de oncologia, não é só dar o apoio do tratamento medicamentoso, o principal é o psicológico. Verdade. A gente tem que estar tentando trabalhar com isso, com a comunidade. E a gente espera o melhor retorno possível através disso. É, e existem estudos que comprovam, né, que o paciente, quando ele tem uma relação boa com a doença, que ele sabe que ele tem, que a família apoia, que os amigos apoiam. O prognóstico da doença é muito melhor do que se esse paciente tivesse depressivo, jogado na cama, falando que não ia se tratar e por aí vai. É, e tem pessoas que reagem de forma, as pessoas reagem de forma diferente, sobretudo com câncer. A gente tem pessoas que são muito fortes e que batem no peito e seguem, né, a gente tem um exemplo aqui bom disso, né, que é a nossa amiga Rosana de Moraes, que deu um exemplo pra todo mundo como é que se deve passar por isso, né, mostrou pra todo mundo o que é a força de verdade, né, o resto é brincadeira. Força é com a Rosana, o resto é tentativa. Mas eu tenho as pessoas que são realmente frágeis, né, que precisam desse cuidado especial. E aí não tem jeito, né, tem que ter a questão da humanização, né, do atendimento, que é o que a gente fala tanto, é o que a gente pede tanto, né, e que graças a Deus é um dos princípios básicos, né, da faculdade que vocês cursam, né, principalmente na instituição que vocês fazem parte, que é o tratamento humanizado sempre, né, em todo momento, e isso é importante. E uma coisa que tá vindo muito à tona agora é a equipe multidisciplinar no tratamento do câncer. Porque a gente percebe que o médico sozinho, ele não faz nada, né, não que ele não seja apto a fazer. Mas ninguém faz nada sozinho. E a gente vê cada vez mais a importância da enfermagem, da fisioterapia, do psicólogo, ou seja, de toda a área de saúde trabalhando em conjunto na melhora desse paciente. Então não só focar o médico, o oncologista, não. Focar toda a área de saúde pra esse tratamento, eu acho primordial. Inclusive as áreas lúdicas, né, a gente tem experiências com a música, com artesanato, sobretudo o artesanato é muito forte, né. O artesanato hoje é uma ferramenta importante, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer, no Inca, né. A minha esposa é enfermeira lá no Inca, né, trabalha no Inca, é dessa área, também é um desses exemplos de força que eu conheço aí, mas eu vejo bem de perto isso, né. O artesanato hoje é uma ferramenta de mudança de comportamento. Às vezes, pela aquela atividade ali, você tem aquele incentivo, de repente, que a pessoa estava precisando, né. Nem que seja assim, vou vencer essa doença pra poder continuar o meu artesanato. Se for isso, ótimo, beleza, né. Acho que a ideia é essa. E eu acho que é um pouco do trabalho de vocês também, né, levar essa... Com certeza. Aliás, é o nome, né, é uma liga oncológica multidisciplinar, né. Tá todo mundo junto. E às vezes as pessoas que estão em casa, né, você que é músico, você que tem algum tipo de arte sendo produzida, você pode ajudar também, né. Pode, com certeza. Procura a liga, procura as instituições, pessoal das amigas da Mama. A Gabriela já falou aqui algumas vezes, toda ajuda é bem-vinda, gente. Toda ajuda é bem-vinda. Vem todo mundo pra ajudar, porque realmente... E você pode ajudar, né, seja qual for a sua arte, qual for a sua expertise, é importante. Tem que participar, porque essa questão multidisciplinar, ela é fundamental. E é uma coisa que a gente tem conseguido, né, um sucesso bastante interessante na questão do tratamento. Aí tá o pessoal reunido, lá no multimídio, ó. É, esse foi um simpósio de cirurgia oncológica que a gente fez em parceria com a Liga de Cirurgia de Teresópolis. Legal. Foi ótimo, a gente fez uma mesa redonda com discussão de professores de várias áreas. E foi, assim, muito interessante ver os alunos tirando dúvida, não só da questão teórica, né, mas o paciente. E uma coisa interessante que o Flávio Ribeiro, que é o nosso coordenador, ele colocou, é que a gente não tem que tratar a doença, a gente tem que tratar o paciente. Porque doença, teoricamente, não é que seja fácil, mas existe um caminho, né. Já tem o caminho, tem a técnica, tem o remédio, tem tudo. Isso, é o que a gente chama do protocolo. A gente tem um protocolo a seguir. Agora, tratar o paciente é individual, porque cada um tem a sua necessidade, cada um precisa ser ouvido de alguma forma, e isso é o que eu acho mais importante. É, como no direito a gente chama de caso concreto. Tem que ir no caso concreto, não tem jeito. Tem que buscar ali, realmente, essa expertise. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Nada, obrigada a você. Eu espero que vocês contem com a gente também na divulgação do trabalho de vocês. Fiquem à vontade. A gente está à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela escolha de carreira de vocês, né. São estudantes de medicina, né. Não sei se eu falei, mas falo de novo, não tem problema. Estão lá no curso de medicina do Unifesto. Estão lá sobre a batuta do meu amigo, o professor Manuel Pombo, né. Aliás, um beijo para ele também. Já participou com a gente aqui. E espero que vocês voltem mais vezes. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. É, a gente que agradece por essa oportunidade, pela divulgação da Liga. E esperamos, com a parceria, continuar esse processo, né. Continuaremos, com certeza, tá bom. Obrigada. Gente, vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. Isabel Pérez vai estar aqui comigo daqui a pouco. Tem a Andressa Morim. Tem as redes sociais. Tem um monte de coisa para acontecer ainda. E a gente segue ao vivo até o meio-dia com o seu Diário da Manhã. Legal.